Então, as análises. Quem é que eu represento o senhor não, Guilherme? É o do Guilherme. Em relação a isso, presidente, até foi a queixa do senador Lotto, aqui no dia em que ele também é criador. Ele tem arras, é criador de cabalos, guarda e milhares. E ele queixou exatamente esse fato na frente do doutor Guilherme. Ou seja, o vossa excelência no CCB disse que não aceitava a ingerência política. Eu fui lá como um criador. Quer dizer, esse foi o fato que mostrou, para mim, a total incompatibilidade dele com os produtores diante dessa aspereza e desses tratamentos que ele fez como um senador da República, não estava lá como um senador, como criador. Mas eu já vi a queixa também que foi estendida por todos os criadores que estavam aqui presentes. Perfeitamente. Bom, falando especificamente dos métodos, nós temos pelo menos três métodos utilizados hoje. Todos eles não têm um nível de precisão adequado para atender 100% dos casos que nós precisamos desenvolver. Entre eles a moderina, a fixação de complemento e hoje o Western Blot, que é reconhecido internacionalmente no Brasil pelo Monaco de Pernambuco e pelo Laboratório da Alemanha. Nós temos uma expectativa de padronizar e definir inquéritos sobre epidemiológicos específicos para a questão do morro e utilizar as ferramentas que já foram colocadas aqui de capacitação dentro da nossa forma de gestão antiguária, não só dos fiscais federais, fiscais estaduais e com colaboração do serviço veterinário privado, para que a gente possa ter uma ampla difusão dos métodos que são utilizados para o controle do morro e a aplicação, de fato, desse processo. Um dos pontos que foi colocado pelo secretário do Carado, que eu acho que é extremamente válido, é a questão da repetição dos testes para a validação dos processos. É importante a gente estabelecer esses parâmetros para dar confiança à tomada de decisão, pelo caso da eutanásia, para esse processo. Hoje nós temos vários exames sendo conduzidos. O senador solicitou aqui a transparência com relação aos estudos que foram feitos em Deodoro. Sem problema nenhum, nós vamos fazer um relatório e deixar à disposição de vocês tudo que foi feito no inquérito sobre o crimeológico em Deodoro.